Eu me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus E eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus E eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus E eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus